A autodeclaração, por algum tempo, eu sempre via vídeos no YouTube, a gente fala assim, o que mostra que um psicólogo é um psicólogo ruim, psicólogo que fala dele, psicólogo que fala dele é um psicólogo ruim e tal. Mas a autodeclaração é justamente isso, é o profissional falar alguma coisa dele, falar alguma coisa relativamente pessoal para o paciente, para quê? Para tranquilizar o paciente de alguma maneira, para mostrar que o terapeuta também é humano e coisas nesse sentido, essa é a autodeclaração. Quando eu falo, por exemplo, para vocês que eu tenho transtorno de ansiedade social, por exemplo, isso é uma autodeclaração, tá? E pacientes que às vezes têm transtorno de ansiedade social e eu falo isso, eu também sofro com isso, eu melhorei bastante, tá? Quando eu fiz isso, 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 eu melhorei bastante. Isso ajuda o paciente a entender que ele não está sozinho, eles ajudam o paciente a entender que, cara, até o profissional que trabalha com isso, ele sofre disso, então eu não sou uma pessoa, não sou um alien, entendeu? Que sofro dessa maneira e coisas nesse sentido. E também, se eu passo por isso e sei como lidar com isso, eu consigo, então, ajudar aquele paciente, tá? Então a autodeclaração também é uma coisa muito interessante, é uma técnica muito válida. É que é assim, você não vai ficar falando coisa que não tem nada de uma coisa com a outra. A ideia é que você faça a autodeclaração em momentos específicos que tenham a ver ali com aquele problema do paciente que possa ajudar um pouquinho ele, tá?